Você já imaginou dar 15 voltas ao redor da terra? Em Curitiba, 2.200 ônibus divididos em 430 linhas percorrem essa distância em um único dia. São quase 600 mil quilômetros. Esses números que impressionam são o retrato do transporte coletivo da capital. Que nota que você dá hoje para o transporte coletivo de Curitiba? Zero. Por quê? Está horrível. Todo dia de manhã eu pego ônibus, uma lotação, você vai esmagado dentro do ônibus. Certo. Por quê? Ainda tem coisa que precisa ser melhorada, né? O transporte coletivo de Curitiba hoje é eficiente? Ele é extremamente eficiente, mas nós queremos que ele, além de tudo, seja mais eficiente e com maior qualidade. Segundo especialistas, o serviço é prejudicado por causa do trânsito. Curitiba tem hoje quase 900 mil carros. Isso sem contar os ônibus, as motos e os caminhões. Essa combinação toda gera estresse, ônibus lotados e atrasados e passageiros insatisfeitos. Uns ônibus que estão meio velhinhos. O trabalhador já paga tanta coisa, né? Ainda um transporte tão caro. O sistema usado hoje na capital foi lançado na década de 70 pelo então prefeito e urbanista Jaime Lerner. O que antes era considerado um modelo, agora está ultrapassado. A URBIS afirma que já trabalha para resolver o problema, como por exemplo a ultrapassagem segura pela canaleta expressa. A cidade vai ter que crescer ou para cima ou para baixo. Curitiba evita de colocar elevados, como é o caso de São Paulo, onde os carros praticamente passam pelo terceiro andar, segundo andar dos edifícios, através dos elevados. Então, ou você vai crescer para cima, através desses elevados, ou para baixo, tirando principalmente o transporte público através do metrô. Eu sou a favor. Pelo menos a gente ia chegar a tempo no serviço, né? De acordo com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, o projeto prevê que o metrô seja construído embaixo das canaletas, por onde hoje passam os ônibus biarticulados da linha Norte-Sul. Ao todo, serão 22 quilômetros de extensão. Segundo a Prefeitura da capital, o projeto está em fase de licença ambiental e os recursos estão sendo negociados. Curitiba fez a lição de casa, está com o seu projeto pronto, mas mesmo que esses recursos tenham autorização para começarem a ser liberados para o ano que vem, em 2012, nós não teríamos condições de 2014 termos o metrô funcionando. Com ou sem metrô, o poder público tem pela frente uma missão nada fácil para resolver. Uma disputa do custo-benefício com relação ao transporte particular, você teria que oferecer conforto, segurança, higiene e o custo mais favorável do que a pessoa comprar uma motocicleta ou um automóvel. Então essa concorrência se torna bastante ideal.